Ela só sai de casa se forem lá pra buscar ela Não quer casa noturna, só vai pra baile de favela E quando vê o 2K, ela já fica maluca Quando o DJ solta o ponto, ela já fica maluca Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce, 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 desce com a bunda Ela desce, 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 Ela desce com a bunda, desce com a bunda, desce com a bunda Ela sobe com a bunda, ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Patricinha vai pro baile e perde até a postura Sobe! Patricinha vai pro baile e perde até a postura